Capítulo 3, Rebelião Orc Com a conquista sobre os orcs, a influência e força de Alice se tornaram mais fortes sobre a Terra do Amanhecer. A Rainha dos Demônios criou um novo sistema de vida para os orcs, onde não haveriam mais divisões entre os orcs masculinos e os femininos. Ambos teriam que exercer as mesmas funções. Os orcs mais velhos teriam como função manter o cultivo e o cuidado para com o lar e as crianças. Já os jovens eram treinados desde criança para se tornarem a elite da caça ou parte do exército de Alice. Os demônios não viam os orcs como nada além de meros escravos. E isso fazia com que os abusos constantes só aumentassem, causando uma certa revolta entre os orcs. Pois tinham que sacrificar suas vidas toda semana fazendo emboscadas na Floresta Encantada, para ao menos garantir a captura de dois elfos para serem entregues a Alice. Os orcs, a comando de sua rainha, começaram a espalhar um certo terror no varejo humano, fazendo ataques e capturando cada vez mais vidas para que os demônios pudessem se alimentar. Enquanto todo o trabalho pesado era feito pelos orcs, no abismo, novos demônios eram invocados. Alice sabia que para vencer o exército dos elfos, ela precisaria de uma força esmagadora para tal façanha. E aproveitando dos poderes dados a ela através do livro que o próprio Senhor das Trevas lhe concedeu, Alice trazia cada vez mais espíritos sombrios à vida, para se tornarem parte do seu exército. A magia negra usada pela rainha dos demônios estava de certa forma degradando toda a vida ao redor do abismo, a tornando literalmente sem vida. Mas para os demônios isso não era problema algum, já que eles não se alimentavam do que se produzia na terra, mas da vida de outras espécies. E para eles, na terra do amanhecer havia um banquete bastante farto, mas para os orcs que habitavam próximos ao abismo, suas vidas poderiam estar em risco com toda essa morte que circundava o acampamento. Então uma reunião foi feita entre os orcs. Toda a exploração que os demônios faziam estimulou bastante essa reunião, mas o risco da extinção da espécie foi o maior motivo para que uma rebelião estourasse no acampamento orc. Em um início de tarde, o líder escolhido por Alice para manter o novo sistema criado funcionando, marcou uma reunião com Alice em seu acampamento, e em seguida mandou que todos os caçadores e soldados retornassem ao acampamento. Com a chegada de Alice, ele então foi até sua mulher que estava grávida, e a mandou se esconder em sua tenda, e em seguida recebeu Alice de forma amistosa e a levou até o salão de reunião. Enquanto a conduzia até o salão, ele fez sinais com os dedos para seus guerreiros orcs, para iniciarem um ataque surpresa contra os demônios que faziam guarda na entrada do acampamento. Após matarem os demônios que montavam guarda em seu acampamento, o líder orc serviu uma taça de vinho para Alice, que se sentou para degustar o sabor daquela bebida. — Por que me chamou aqui nesse lugar? Olhou fixa nos olhos dele. — Pra tomar vinho é que não é. — A convidei para selar o fim da escravidão do meu povo. Hoje retomamos o controle sobre nossa espécie. Manteve uma postura firme diante do olhar frio de Alice. — E por que acha que pode libertar o seu povo? — Sorriu de canto, após tomar um gole do vinho. — Porque nesse exato momento, toda sua guarda pessoal foi morta pelos meus guerreiros, e a próxima a ser morta será você. — Disse pegando seu machado. — Corajoso você, não é? Deu um gole, bebeu toda a bebida e se levantou. — Ou seria tolo o suficiente para achar que seria capaz de me vencer em um combate mano a mano? Mudou completamente o semblante e colocou a taça na mesa. — Vamos lá, venha. — Você acha mesmo que eu seria tão burro a esse ponto? Alguns guerreiros orques entraram na tenda e apontaram suas armas para ela. — Espertos. Olhava ao redor buscando uma saída. — Mas eu não irei morrer aqui. Estendeu a mão e lançou sua magia contra os orques, que desviaram da energia mágica que perfurou a tenda. — Acho que você errou. Sorriu de canto de olho e se preparou para atacar. — Acho que não. Esboçou um leve sorriso e se teleportou para fora da tenda, e observou seus guardas mortos. — Vejo que desejam mesmo a minha morte. — Disse para os orques que a cercava. Ela não demonstrava, mas a situação lhe deixou bastante nervosa ao ver a grande quantidade de orques do lado de fora. — Matem-na. — Disse o líder orque saindo da tenda. Alice olhou para a tenda enorme no acampamento e presumiu logo que aquela seria a tenda do líder. A demônia reuniu uma certa quantidade de energia e lançou sobre a tenda, a queimando superficialmente. Ela abriu suas asas e voou, se livrando dos orques que a atacavam. Mas o som dos gritos de socorro da mulher do líder lhe chamou a atenção. Então ao invés de fugir, Alice desceu sobre a tenda em chamas e resgatou a orque grávida, e a levou para um breve voo no céu. O medo tomou conta do coração do líder bárbaro, que temia perder sua mulher e seu filho no mesmo dia. A rainha dos demônios voou por pouco tempo com a orque, e então pousou no centro do acampamento, com seu braço em volta do pescoço da grávida. — Olha só o que temos aqui. Aproximou seu rosto do pescoço da orque, sentindo seu cheiro. — Parece que em breve um sucessor irá conhecer a luz deste mundo. — Tocou na barriga da grávida. — Por favor, não faça nada contra minha família. Suplicou-o enquanto se aproximava lentamente. — Devia ter pensado nisso antes de tentar me matar. Começou a usar sua magia para acelerar as contrações da orque, que gritou de dor. Alice se aproximou do ouvido da orque e sussurrou. — Infelizmente, eu não preciso de você para trazer esta criança à vida. E beijou o rosto da orque. Alice então usou sua unha para cortar a barriga da orque. Em grande fúria, os orques partiram para cima da demônio, que dava gargalhadas altas enquanto arrancava a criança do ventre de sua mãe. A orque não suportou o tamanho da dor e faleceu ali mesmo, após ter sua criança arrancada. Com a criança em suas mãos e os guerreiros orques se aproximando, Alice usou sua magia para se teleportar dali e sair voando em direção ao abismo, com a criança em seus braços. Após a falha dos orques em sua rebelião, um luto de três dias foi imposto em todo o acampamento. Para os orques, a criança seria morta por Alice como forma de punição ao líder, que se mostrou rebelde. Mas não foi isso que a rainha dos demônios fez. Ela levou a criança até o abismo e ali ela usou todo o seu conhecimento mágico para cuidar e manter a criança viva. O desejo de Alice era criar um novo líder para os orques com o mesmo caráter e ideologia que ela. E para isso ela pegou o filho do líder da tribo, para que no futuro ele pudesse proclamar o seu direito de nascença. Ela não parou por aí. Alice enviou seu exército até o acampamento dos orques para puni-los. As ordens foram Matem todas as crianças, não deixem uma sequer viva. Conforme ordenado, a morte recaiu sobre todas as crianças orques como punição de sua rebelião. Os orques passaram mais 10 anos de servidão aos demônios, até que Alice foi até o acampamento e devolveu ao pai a criança que por ela era chamada de Balmond. As ordens da demônia foram claras. Treine Balmond para se tornar o novo líder da tribo. Quero que ele seja o melhor guerreiro dentre todos os orques. Como pai, ele aceitou de bom grado. Saber que seu filho estava vivo e ainda ter a chance de cuidar e treiná-lo o deixou bastante feliz. 20 anos depois... Nos últimos 20 anos, Balmond foi treinado pelos melhores caçadores da tribo e moldado na parte do combate junto dos guerreiros selvagens da tribo. Por mais que Balmond tenha vivido 20 anos entre os orques, os 10 anos que passou no abismo ao lado de Alice fez com que o orque assumisse uma postura mais violenta. Parte dos conceitos de Alice havia se impregnado na alma do rapaz. Em suas batalhas contra os elfos e humanos, ao comandar as equipes de caça sempre resultaram em vitórias, concedendo com frequência um bom banquete para os seus mestres, os demônios. As grandes façanhas feitas por Balmond inspirou seu povo a proclamá-lo líder sobre os orques. E assim Balmond passou a liderar as linhas de frente dos orques. Vendo que Balmond havia se tornado feroz e implacavelmente sanguinário em combate, a bruxa notou que ele já estava pronto. Ver que o exército dos orques havia aumentado com o passar dos anos, Alice finalmente montou um conselho de guerra junto aos orques e se preparou para marcharem para a Floresta Encantada. Os pássaros cantavam por toda a extensão da Floresta Encantada. O sol fraco e brilhoso surgia no ocidente, com todo seu esplendor e beleza. Hoje essa floresta será marcada com sangue, disse Alice apoiando sua mão esquerda no ombro de Balmond. Conquiste os elfos para mim, meu campeão. O orque olhou sério para ela e acenou com a cabeça de forma positiva. Em seguida, ergueu a mão e fechou o punho, fazendo a marcha parar de frente para a entrada da Floresta Encantada. A luz do sol parecia iluminar o local, em que um elfo alto e de cabelos longos e brancos estava. Ele possuía uma áurea em forma de lua minguante que pairava em suas costas e em suas mãos segurava um livro de magia antiga. Quão bela é esta raça! Por que motivo foram criados com tamanha perfeição? Pensou Alice enquanto olhava para o Rei Lunar. A demônia deu ordens para que os orques iniciassem o ataque. Balmond ergueu seu machado e partiu em disparada com um brado de guerra. Motivados por Balmond, toda a Ordem seguiu seu líder em um ataque feroz contra as linhas defensivas dos elfos, que montaram uma parede de escudos, fechando toda a entrada da Floresta. A colisão dos orques contra os escudos élficos foram capazes de estremecer suas defesas, mas em nenhuma extremidade da parede de escudo foi penetrada. Era como se os soldados recebessem forças adicionais que os mantinham firmes e dispostos a manter sua linha defensiva. O Rei Elfo olhou para sua capitã, que pareceu entender seu olhar e logo ordenou que os arqueiros disparassem suas flechas, fazendo uma chuva de flechas sobre os orques, que não utilizavam escudos, mas apenas machados e porretes que usavam para esmagar seus inimigos. A visão do campo de batalha era óbvia. Os orques não sairiam vitoriosos daquele combate. Alice então se elevou aos céus, reunindo uma grande quantidade de energia, e lançou contra a ala leste da linha defensiva, fazendo um buraco entre a formação dos elfos. Ataque, meus filhos! Disse ela olhando para seus demônios. Com a brecha na formação inimiga, os orques e demônios furaram a ala leste da defesa élfica, que se esforçaram ao máximo para defender suas posições, mas eram em vão. A força física dos demônios era algo surpreendente para eles, nem mesmo conheciam a tal espécie. A comandante do exército elfo avançou fazendo disparos rápidos com seu arco encantado. Sua velocidade e habilidade eram tão notáveis, que fez Alice descer em disparada dos céus até a elfa, que saltou para o lado se desviando dela. A rainha dos demônios logo começou a batalhar na linha de frente contra os elfos. A floresta encantada parecia que não suportaria aquele clímax entre a rainha dos demônios e o rei lunar, que usou toda sua magia para tentar combater a demônia, que usava sempre feitiços que eram sempre o oposto da magia de luz. Diferente de Alice, Estes se preocupava muito em não destruir a natureza. Já Alice, parecia fazer de propósito. Ela sempre jogava sua magia destrutiva nas árvores, usando as quedas das enormes árvores para abrir caminho entre o exército de Estes. Essa estratégia se mostrava bastante eficiente, pois além de abrir espaço, ela acabava eliminando uma boa quantidade de soldados elfos. Notando seu exército cair diante dos poderes das trevas, Estes usou seus feitiços do código lunar para dar mais força e vigor para seus companheiros elfos, que mesmo os mais feridos em combate se ergueram novamente no campo de batalha para lutar novamente. Ver aquele poder fluir através do corpo do rei elfo fez os olhos da demônia brilharem em um alto frenesi de desejo por aquele poder magnífico que tornava todos os seus aliados ao redor imbatíveis. Conforme Estes usava sua magia, o exército sombrio perecia diante da força incansável dos elfos. Você será meu Estes. Abriu as mãos fazendo surgir duas esferas de energia sombria. Vou mostrá-lo agora o verdadeiro poder da rainha dos demônios. Uma densa cortina de nuvens negras se estendeu sobre o céu, trazendo uma grande onda de relâmpagos e ventos fortes sobre a terra. Os olhos da demônia se tornaram carmesim e uma vasta quantidade de energia saiu de seu corpo, cobrindo todo o chão da floresta. Em questão de segundos, a situação da batalha virou a favor dos demônios, deixando os elfos mais fracos e vulneráveis à força física do exército sombrio. Que magia é esta? Olhou assustado para a demônia, que caminhava em sua direção, emanando uma presença tão sombria, capaz de estremecer até mesmo o espírito inabalável que o próprio Senhor da Luz deu ao elfo. A cada passo que Alice dava na direção de Estes, ela parecia se tornar mais forte, ao drenar a vida de milhares de elfos ao seu redor de uma só vez. Estando perto do elfo, Alice o pegou pelo pescoço e ergueu no alto, como forma de mostrar sua supremacia na terra. Quase sem vida, Estes fechou seus olhos e orou ao Senhor da Luz, que por ele era chamado de Deus da Lua. Ó meu Senhor, sei que não me escolheste para morrer aqui, e sim para reinar sobre este mundo e transmitir a paz que somente você pode nos dar. Uma lágrima percorreu seu rosto. Eu te peço a sua ajuda nessa batalha. Conceda-me um pouco de seu poder para que eu possa expulsar esses monstros de nossas terras. Orou ele em seus pensamentos. Uma luz vinda do céu penetrou as nuvens negras e tocou o corpo quase sem vida do rei Estes. Estes abriu seus olhos no mesmo instante. Seus olhos haviam se tornado alvos como a neve, e uma poderosa energia fluiu de seu interior, em um ímpeto de força jamais vista. Estes ergueu ao céu sua mão direita, usando sua maior magia, restaurando por completo toda a força e vigor do seu exército sobrevivente. Baixando sua mão direita até o ventre da rainha dos demônios, Estes acumulou tanta energia em seu corpo que precisava descarregar a sobrecarga de poder. A luz sempre irá se sobrepor contra a escuridão. Pressionou a mão contra a barriga de Alice e a atravessou com sua magia. Desgraçado. Soltou Estes e pressionou sua mão contra a ferida. Vejo que os deuses também o favorecem. Alice olhou para o céu e clamou pela ajuda do Senhor das Trevas. Tu me criou com um propósito sobre este mundo, conquistar e governar sobre todos os povos. Preciso de sua ajuda, Senhor das Trevas. Erga-me diante dos meus inimigos. Tal atitude fez gerar um grande alvoroço nos céus. Uma grande batalha se iniciou entre as duas entidades mais poderosas entre todo o cosmo. O Senhor da Luz não sabia da criação de seu irmão. E descobrir que ele havia criado uma espécie para trazer o caos sobre a terra gerou uma grande ira no coração dele. Ele usou todo o seu poder para lançar o Senhor das Trevas no abismo e em seguida o selou nas profundezas mais sombrias deste lugar para que nunca mais possa vagar sobre a terra. Ver aquela bola de fogo descer do céu e cair no abismo fez Alice entender que ajuda nenhuma viria para ela. Então ela aproveitou a distração do Rei Lunar para perfurar seu peito com sua magia. Ashes logo caiu ao chão da floresta e foi amparado pelos braços de Mia que o socorreu rapidamente e deu ordens para seus exércitos avançarem de forma mais agressiva. Ela chamou dois elfos e os mandou levar Ashes para Emerald Woodland e em seguida liderou as forças elfas na expulsão de Alice e seus demônios da Floresta Encantada. Alice saiu gravemente ferida carregada por um de seus capitães até o abismo mas Estes, devido a gravidade do seu ferimento acabou entrando em um sono profundo. Mia colocou guardas a cargo de manter Estes seguro enquanto estiver nesse estado de coma. Com a derrota esmagadora que sofreram pelos elfos os orques retornaram aos seus acampamentos um tanto desanimados mas ver que os seres que lhe julgavam ser os mais fortes na Terra do Amanhecer eram capazes de serem vencidos deu ânimo ao pai de Balmon que já estava em sua idade mais avançada e então o chamou para conversar. E ali contou ao filho toda a história dos orques e até mesmo sobre como sua mãe morreu e o porquê de sua morte. Esses fatos chocaram muito o pobre orque que servia cegamente os comandos dados a ele. Aproveitando que a moral dos demônios estava baixa e o ferimento de sua rainha Balmon convocou um conselho de guerra naquele início de noite e conduziu seus irmãos até a entrada do abismo onde se iniciou uma grande batalha nas Terras Negras da Rainha do Apocalipse. Alice, os orques se rebelaram e estão nos atacando disse um dos demônios encarregado da guarda do abismo E o que você está fazendo aqui ao invés de estar lá fora defendendo sua rainha? Se aproximou irritada e o segurou pelo pescoço Em meu exército não há espaço para demônios fracos igual você Perfurou o peito do demônio com sua mão direita Você foi um desperdício para minha magia Arrancou fora o coração do demônio e o jogou no chão Alice pegou sua capa longa e vestiu Passou em um espelho e penteou os cabelos Aquela situação de caos não a preocupava nem um pouco Apenas a excitava Ter sido criada pela entidade representante do caos A tornou suscetível a situações como essa Diferente das outras vezes Alice não chegou voando no campo de batalha Mas foi caminhando um pouco mais lenta Devido ao ferimento em sua barriga Mas se manteve firme Até se colocar de frente ao exército orque Então os orques decidiram se rebelar contra sua rainha, não é mesmo? Disse Alice com seu nariz empinado O seu reinado traz morte para o nosso povo e a nossa terra Ergueu o machado na direção dela Hoje acabaremos com a sua tirania sobre o nosso povo Os orques começaram a bater os machados e seus escudos Se preparando para atacar Decapitem todos esses demônios Gritou Balmondo partindo para cima Os orques iniciaram o combate Que de início aparentou terminar com uma possível derrota dos demônios Mas de pouco a pouco os demônios foram demonstrando serem bem superiores aos orques Causando grande baixa no exército Ali se apenas observava a batalha de longe Pois ainda não estava em condições de batalhar novamente Vendo seus irmãos cair Balmondo em um ato de desespero Mordeu um dos demônios que lutava contra ele E bebeu seu sangue absorvendo todo o seu poder para si Tal atitude tornou o líder orque tão forte Que ele passou a derrotar os demônios com grande facilidade Naquele momento os orques notaram que ao beber o sangue do demônio Balmondo uniu a sua força com a dos demônios Seus guerreiros movidos pela motivação do líder Fizeram a mesma coisa Criando ali uma nova raça híbrida sobre a terra do amanhecer A rainha dos demônios observou tudo de longe Vendo os orques prevalecendo sobre seus demônios Tudo aquilo lhe causou medo Pois via Balmondo avançar cada vez mais com uma certa determinação em seus olhos O líder Balmondo matava de forma selvagem seus oponentes Cortando membros ou os decapitando No nascer do dia a batalha havia terminado com a vitória dos orques sobre os demônios Balmondo reuniu todos os demônios sobreviventes E os colocou enfileirado para assistir a decapitação de sua rainha Em seguida dois orques levaram Alice até o centro de todos e a jogou no chão Neste momento eu liberto todo o meu povo da sua tirania Alice Ergueu o machado para o alto Nunca mais nós orques seremos escravos de nenhum outro povo Gritou com grande força e desceu o machado contra o crânio da Alice O silêncio se instaurou no local Ninguém sabia o que dizer diante daquela situação inusitada Seu orque tolo A gargalhada de Alice ecoava por todo o lugar Que estava completamente em choque ao ver Balmondo ali travado Com seu machado próximo do crânio de Alice Que estava emanando uma magia de tom rosado por todo seu corpo Mas naquele momento a demônia não estava adrenando a vida de ninguém Mas segurava o machado do orque usando apenas sua magia Naquele momento Balmondo notou que seu impetuoso desejo de se tornar mais forte Para libertar seu povo da escravidão dos demônios Acabou condenando os orques a uma vida de escravidão eterna Ao consumir o sangue dos demônios Os orques adquiriram mais poder e força para o combate Mas isso acabou os deixando mais suscetíveis aos poderes da rainha dos demônios Agora que havia sangue de demônio correndo em suas veias Os orques se tornaram servos eternos dos poderes da Alice Alice se levantou sorridente Se ergueu diante dos orques e tocou no ombro de Balmondo Sua espécie era fraca Porque não foram gerados por mim Mas hoje eu os tornei fortes Vocês têm o meu sangue correndo através de suas veias O seu desejo de liberdade apenas os tornaram minhas propriedades E sim, eu irei cuidar muito bem de vocês, meus queridos orques O seu desejo de liberdade